Aquilo que vem através do esforço, de trabalhar o ego, de trabalhar nossa alma animal, de purificar nossas emoções, de virar uma pessoa transparente pra Deus, essa espiritualidade iluminada, que vem através de muito suor, de muito esforço, ela é Kedusha, ela é santidade. Mas eu tô querendo dizer o conceito, né, que a gente tá acostumado a ouvir, que é o seguinte, quem acredita que você pode atingir espiritualidades, e é possível, é possível pela Kabbalah, não é que é mentira, alguns são charlatões, outros sabem fazer, pelo judaísmo é proibido do mesmo jeito, quando dá certo também é proibido. Falar com mortos, puxar a alma do morto pra falar com você, tentar ficar descobrindo o futuro, através de videntes, através de tarô, tudo isso é proibido pela Torá, a gente tem que deixar claro. Todas essas formas de você atingir ou manipular a espiritualidade da vida, através da astrologia também, pra quem faz isso, é grátis, é grátis, certo? Alguém achou um jeitinho no mundo espiritual, certo? Eu dou um exemplo no mundo, tem uma pessoa que trabalha, ela rala pra viver, tem pessoa que vai no cassino, joga jogos de azar como sustento. O que que quer dizer? Pela Kabbalah, é muito importante falar isso, tem duas formas de viver a vida, Uma é meritocracia, você só quer aquilo que você ralou, aquilo que você mereceu, aquilo que você suou, aquilo que você esforçou. Outra mentalidade é, eu quero achar jeitinhos, eu quero manipular a realidade pra minha... No mundo espiritual também é assim, esse é o equívoco que muita gente faz, muita gente acha que falou a palavra espiritualidade, é bom. Não, existe espiritualidade boa, existe espiritualidade que ferra a tua vida, assim como o dinheiro. Amém. Amém.